Olá, interrompemos a nossa programação para ir ao vivo ao Ministério da Educação. O ministro Rocieli Soares vai homologar agora as diretrizes curriculares nacionais do ensino médio. Vamos acompanhar ao vivo. Não consigo ir muito mais para cá. Peripécia, peripécia, peripécia. Não precisa quebrar nada aqui, por favor. Está tudo certo. Gente, bom dia. Obrigado pela presença de todos. Quero agradecer inicialmente, especialmente aqui, a presença da professora Cecília, que é presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação de Estado, assim como agradecer aqui a prestigiosa presença do amigo, querido secretário do Distrito Federal, o professor Júlio, que tem participado há muitos anos desse debate, algumas vezes desde a época em que eu estava lá no Concede. discutimos muito isso. Muito obrigado aos dois e a todos os secretários de Estado que contribuíram tanto com essa discussão. Agradecer aqui a presença e todo o empenho e trabalho do Conselho Nacional de Educação, que conduziu a discussão que nunca é simples, mas conduziu muito bem a discussão em todo o Brasil e tem discutido e tem conduzido a discussão, que ainda não terminou, da base nacional comum também, que é importante. E quero agradecer aqui ao presidente do Conselho Nacional, o professor Luiz Roberto Cury, e, da mesma forma, o ex-presidente do Conselho Nacional e agora presidente da Comissão do Ensino Médio no Conselho Nacional, o professor Eduardo Deschamps, e ao presidente da Câmara de Educação Básica, o professor Ivan, que conduziu também essa discussão lá na Câmara Básica. Há uma menção de agradecimento também ao conselheiro Rafael Luquezzi, que foi o relator das diretrizes do Ensino Médio, que tem, nesses tantos meses, já há mais de anos, já discutindo e trabalhando, desde a época em que eu estava também fazendo parte do CNE, na função em que hoje está a professora Cátia Smolli, a quem eu agradeço muito a confiança e o trabalho que tem feito pela educação do Brasil. A ideia aqui, senhoras e senhores, é a gente fazer uma breve apresentação das diretrizes, dos pontos principais, logicamente, e depois abrir a palavra para os demais. Fiquem livres também para comentar durante a apresentação complementar, especialmente o relator, os membros do CNE e a Cátia. E, ao final, a professora Cecília faz os seus comentários e abrimos para perguntas, ok? Vamos lá. Cumprimentar aqui também o Weasley, que é o nosso coordenador do Ensino Médio, o Weasley, e a todos os colaboradores da equipe. Quero fazer uma menção muito especial ao Weasley, que tem sido um gigante na condução de muito do Ensino Médio. Muito obrigado, meu amigo. De coração, esse momento aqui também é teu. Você tinha que estar aqui na mesa. Bota uma cadeira a mais e traz o Weasley aqui para a mesa com a gente. O Rafa, que é o nosso diretor de currículo, não está aí. Chegou? Não chega perto de mim, então. É porque ele estava com conjuntivite até ontem. Mas, para você, era de propósito. Quero cumprimentar também, de uma forma muito especial, aqui meu amigo, professor Neto, que é o nosso conselheiro, relator da Base Nacional Comum Curricular, que está em um trabalho intenso. Já foi nosso relator junto com o professor Chico, na Base da Educação Infantil do Ensino Fundamental, e que agora estão aí trabalhando nesta fase final da Base do Ensino Médio. Muito obrigado, meu querido amigo. Esse trabalho também tem muito a ver com vocês. Muito obrigado. Bom, vamos à apresentação rapidamente. Pode passar o primeiro slide. Então, só para lembrar que as mudanças surgem muito, logicamente, da aprovação da Lei 13.415, que alterou a LDB, que traz a base nacional comum, ou seja, uma parte comum que é oriunda da base, e a possibilidade, a necessidade, a imperiosidade de termos os itinerários formativos. Nas quatro áreas de conhecimento, linguagem, matemática, ciência da natureza e ciências humanas, e também a possibilidade da formação técnica e profissional. A lei, então, trouxe a necessidade de atualizarmos, de olharmos para toda a regulamentação, além de discutirmos, avançarmos na Base Nacional Comum Curricular, especialmente na etapa do ensino médio. Então, todas essas reflexões são alavancadas, logicamente, pela mudança na legislação. Pode passar, por favor, Dani? Alguns aspectos que são relevantes para a implementação, então, daquilo que está previsto hoje na LDB, são a alteração das diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, que é o documento que a gente está homologando hoje, que vai regular essas modificações da LDB pela lei 13.415. Ou seja, muitas das perguntas que sempre se faz quando você lê a lei, e a lei não deve responder a todas, porque você tem uma grande parte de regulamentação por parte das diretrizes, uma outra parte de regulamentação pela Base Nacional Comum Curricular, que ainda vai definir as competências e habilidades para garantir a aprendizagem dos estudantes do ensino médio, e, com isso, avançarmos. Da mesma forma, teremos mudanças no Enem, no Exame Nacional do Ensino Médio, e também na formação de professores. Este é o conjunto. Hoje nós estamos tratando do primeiro pilar, que resolverá, que demonstrará caminhos possíveis. De novo, sempre lembrando que caberão as redes, as secretarias estaduais, com as suas escolas, as escolas particulares, fazerem as suas construções. O que tem na lei e o que tem nas diretrizes, em grande parte, ela não é uma obrigatoriedade, mas são possibilidades, como a gente vai falar de alguns itens. O que é obrigatoriedade? Aquele primeiro slide que a gente mostrou é ter uma parte comum e garantir a flexibilidade que isso já estava previsto em lei no Plano Nacional, na Estratégia 3.1. Pode passar, Dani? E é isso. Então, aqui, a primeira questão é a necessidade de atualização. As diretrizes do ensino médio, elas eram de 2012, elas já traziam o termo, por exemplo, desde 2012, o termo itinerários formativos sempre existiram nas diretrizes. Assim como o PNE falou da flexibilidade, isso já estava lá. A diferença é que, agora, nós temos de fazer. O que a lei alterou, basicamente, foi a obrigatoriedade de fazer, definindo tamanho e espaço dentro do ensino médio. Então, a atualização aqui era necessária à luz da iniciada reforma do ensino médio. Pode passar, por favor? Então, as diretrizes, vamos trazer os principais pontos de forma muito breve para os senhores. Lembrando que a formação geral básica são as 1.800 horas que serão definidas pelas competências e habilidades previstas pela Base Nacional Comum Curricular, que ainda estão em apreciação pelo Conselho Nacional de Educação. Os itinerários formativos que comporam até 1.200 horas, lembrando que a lei está aumentando o tempo do ensino médio, o ensino médio era de 2.400 horas e está passando para 3.000 horas. E 1.200 horas destas 3.000 horas devem ser organizadas a partir das áreas do conhecimento e da formação técnica e profissional. Então, eles vão ser compostos, os currículos compostos pela parte geral e pelo itinerário formativo, que são indissociáveis, segundo as próprias diretrizes agora. Isso é muito importante. E essa construção deverá ser feita com a escola e com o sistema de ensino. Ou seja, qualquer alteração tem que passar pelos Conselhos Estaduais de Educação, por exemplo. Pode passar, por favor? Os itinerários formativos, então, devem ser estruturados em áreas de conhecimento e na formação técnica e profissional, como já foi descrito, sendo organizados, então, desta forma, como está previsto na lei, nas próprias diretrizes agora. Pode passar, por favor? Algo que as diretrizes estão trazendo de novidade e que nós entendemos ser muito importante é que os itinerários formativos, e aqui vejam como é um passo de estruturação, os itinerários formativos deverão estar estruturados segundo quatro eixos, que são a investigação científica, o processo criativo, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural e empreendedorismo. Não necessariamente precise dos quatro, mas ele tem que ter isso. E é praticamente impossível fazer só um. Ele precisa trabalhar com mais de um. Se você trabalha com empreendedorismo, você precisa de processos criativos para ter um efetivo empreendedorismo. Ter um processo criativo que não vai virar nada também não é salutar. Então, as coisas devem ser complementares. Então, nós temos aqui uma novidade importante, que é, temos os itinerários que devem nascer a partir das áreas, das quatro áreas do conhecimento ou do ensino técnico, e que devem se estruturar a partir desses eixos aqui. Pode passar. Os currículos podem permitir que o estudante faça mais de um itinerário formativo. Isso sempre foi uma discussão para que o estudante pudesse fazer, de forma concomitante ou sequencial, outro itinerário formativo. E a diretriz esclarece esse ponto, trazendo isso como mais um avanço importante. O itinerário pode ser concomitante ou sequencial. Então, ele pode terminar um e fazer outro. Pode fazer, ao mesmo tempo, em outra instituição, inclusive, o itinerário formativo, desde que autorizado pelo sistema de ensino. O sistema de ensino engloba a secretaria, o conselho estadual e a própria escola. Pode passar. Às escolas caberá orientar os seus estudantes na escolha do itinerário formativo. Isso é uma coisa muito, muito, muito importante. À medida que a gente dá opções, a gente também tem que dar apoio ao estudante para que ele pense no seu projeto de vida, dentro do seu protagonismo, o que ele quer para a vida dele, para que ele possa buscar este aprofundamento. A oferta de um itinerário formativo será obrigatória, mais de um itinerário formativo, por município. Então, mesmo o município que tem uma escola terá... Oi? Em áreas distintas. Eu ia chegar nessa parte, por favor. Obrigado. O Rafael está lembrando aqui. Em áreas distintas, ou seja, todo município pequeno, mesmo que tenha uma escola, tem que ter dois itinerários. E não podem ser dois itinerários de linguagens, por exemplo. Ele terá que ser itinerário de duas áreas. Isso, no mínimo, logicamente. Isso é muito importante, porque aqui é uma regulamentação importante que está se trazendo para a lei que os sistemas de ensino deverão observar na construção da política em cada um dos estados. Pode passar, por favor? Se vocês quiserem ir complementando, fica à vontade aí. Ainda os estudantes poderão mudar o itinerário formativo ao longo do seu curso. Essa é uma pergunta que sempre foi feita, e é importante. O CNR refletiu muito sobre isso e toda a discussão. Em havendo o desejo do aluno de fazer a mudança, os sistemas de ensino, de novo, a secretaria, com seus conselhos, com suas escolas, regularão, a fim de garantir, a forma do aproveitamento de estudos a serem realizados. Isso já é um processo realizado pelos sistemas de ensino, pelas escolas. Quando um aluno é transferido de uma escola particular para uma escola pública, ou de uma escola pública de um estado para outro estado, já é feito estudo para cada caso de aluno de aproveitamento. Então, você tem currículos diferentes de estado a estado, por exemplo, ou de rede privada para rede pública. Então, em uma escola, você pode ter a arte feita em um ano e, em outro ano, em outra escola, não ter organização curricular da mesma forma. Mas precisa ser cumprido aquele conteúdo. Então, os sistemas vão regular para que o estudante, sempre com a visão do estudante, para que ele possa, eventualmente, fazer essa mudança e que ele possa lograr êxito no seu processo, especialmente considerando a transferência entre instituições ou redes, ou, no caso, de mudança de itinerário formativo. Pode passar. Educação à distância. Depois de muito debate, muitos vais-vens, o que foi aprovado pelo CNE e será homologado hoje, é que, primeiro, educação à distância é opcional. A rede fará ou não fará, de acordo com o seu desejo, a sua conveniência e o seu controle, inclusive, de qualidade. Então, poderá ser até 20% no ensino médio diurno. De novo, se o Estado não quiser fazer, não fará. Ponto. É opcional. No diurno, especialmente, preferencialmente, para os itinerários formativos. O universo, lembrando que a gente está aumentando a carga horária do ensino médio, e este percentual fica dentro do tamanho do aumento da carga horária. Especialmente para os itinerários formativos, que podem abrir muitas portas de possibilidades. No ensino médio noturno, até 30%. Mas por que desta diferença? Por todas as dificuldades que nós temos no ensino médio noturno. Hoje, se a gente considerar 200 dias letivos, 2.400 horas, 200 dias letivos, nós já temos que fazer 4 horas por dia no ensino médio noturno. O que já é muito difícil de ser realmente realizado, porque o aluno tem trânsito, tem uma série de problemas de chegada na escola, questão de trabalho, acaba-se, na prática, não tendo isso. E a gente precisa dar opção, e a educação à distância pode ser, pode ser, dependendo da construção, uma modelagem possível, especialmente para atender esta demanda. E para a educação de jovens e adultos, é a possibilidade de se fazer até 80%, considerando que nós temos hoje 70 milhões de brasileiros que não concluíram a educação básica. é um número que é assustador, que nós precisamos encontrar soluções para apoiar essas pessoas, especialmente trazendo a qualificação profissional também para esse público. E, de novo, a educação à distância pode ser uma ferramenta. Ah, mas o Estado do Mato Grosso do Sul não quer usar a educação à distância. Não usará. De novo, é opcional. Dependerá de discussão e de aprovação pelo Conselho Estadual de cada um dos Estados, que deverá normatizar e discutir com a sua rede, discutir com seus professores, a forma de atendimento ideal dentro de cada realidade. Pode passar? Na organização dos itinerários de formação técnica e profissional, poderão ser apresentados como oferta tanto habilitação profissional técnica quanto qualificação profissionais. Ou seja, cursos de curta duração ou o curso de maior duração, que é a formação técnica em si. Então, aqui nós temos, por exemplo, no curso de... Observando, inclusive, as regras já existentes e reafirmadas, é um curso de profissional técnico, curso técnico, efetivamente, tem, no mínimo, 800 horas. Mas nós temos cursos de 1.200 horas, 1.100 horas, enfim. Que duram de 1 a 3 anos. O requisito de acesso ao curso técnico é estar matriculado e ter concluído o ensino médio. Ou ter concluído o ensino médio. Então, neste caso, ele poderá fazer o ensino técnico e contar na carga horária do seu ensino médio. Na escola ou até em outra instituição, a gente fala já sobre isso, sobre a regulação dessa parceria. E os cursos de qualificação profissional, que são com uma carga horária mínima de 160 horas, são cursos que podem, por exemplo, ser feitos na montagem do currículo, ser ofertado dois ou três, ou apenas um curso, em complemento com o itinerário para a escolha do aluno. De novo, quem vai fazer a construção de como será o currículo, isso não é uma regra estática. Pelo contrário, o que a gente quer justamente é que cada rede construa com cada cidade, com cada ambiente, com cada local, os seus currículos, e trazendo a educação técnica e profissional com mais energia para a educação básica. Nós temos apenas 8% das matrículas hoje com ensino técnico no Brasil. Enquanto países como a Alemanha, Itália, tem mais de 50% das suas matrículas hoje em educação técnica e profissional. Pode passar, por favor? Possibilidade de parcerias com instituições educacionais devidamente reconhecidas pelo sistema de ensino. Ou seja, para fazer, por exemplo, educação técnica, é possível, usando o exemplo de São Paulo, talvez, a rede estadual fazer uma parceria com a Paula Souza, que é da própria estrutura do Estado e que faz educação técnica. Assim poderia ser o exemplo lá no meu Amazonas com o CETAM, ou no Mato Grosso do Sul, com outras instituições, ou até mesmo com outras instituições que sejam reconhecidas pelo sistema de ensino. O que é ser reconhecido pelo sistema de ensino? Tem que ter aprovação no conselho, tem que ser estruturado com currículo aprovado, e esta parceria também será analisada pelos conselhos estaduais. As diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio ainda têm um desafio sempre importante, que é a certificação. A diretriz traz uma solução para a certificação, que sempre foi uma discussão importante. E a certificação será responsável, a responsável pela certificação, neste caso, é sempre a instituição de origem. Então, se o aluno está matriculado na escola estadual, é aquela escola estadual que irá se certificar, mesmo que ele tenha uma parceria com outra instituição, aquele certificado deve ser apresentado à escola, que validará para saber se ele está ou não de acordo com aquilo que é estabelecido. Então, sempre, Júlio, lembro bastante desse debate com o Julinho, que nós sempre discutimos, porque esse é um ponto importante de resolução. Pode passar, por favor? O Enem. O Enem, as diretrizes trazem agora como deverá ser o Enem. Primeiro lugar, para não causar paura em ninguém, o Enem, em 2019, seguirá da mesma forma. Nós não teremos alteração no Enem de 2019. As diretrizes trarão para os anos seguintes, porque nós já estamos no meio de um processo e tem que se construir base, banco de itens, uma série de tarefas que o Inep deverá executar. Então, isso é muito importante. Mas o Enem, então, será realizado em duas etapas. O primeiro dia do Enem será a referência à base nacional comum curricular, ou seja, aquilo que a base determina como competências e habilidades será cobrado dentro do primeiro dia. O segundo dia será dedicado àquilo que são os itinerários das áreas, onde o aluno irá escolher qual área ele deseja, visando a sua continuidade no ensino superior. Para isso, nós teremos a construção de referenciais para a elaboração dos itinerários formativos, que será construído logo após a base nacional comum. Deveremos apresentar ainda em dezembro. É isso, Kátia, a primeira versão, não é? Sem pressão. Sem pressão. É, isso aí. De acordo com a área vinculada ao curso superior que ele vai adotar. Então, os referenciais serão discutidos e construídos e também entrarão. Isso é algo que sempre foi solicitado e vai espelhar também no Enem. Algumas outras adequações que precisam ser feitas para a execução do ensino médio e que já estão sendo estudadas. Programa Nacional do Livro Didático, PNLD. O novo PNLD do ensino médio será lançado, Renilda e Kátia, em dezembro. Também. É, mas... Sem pressão. Mas é porque nós temos realmente um processo de compra que é longo, que tem que ser dado tempo para o escritor reescrever e adaptar suas obras, para depois termos o tempo de avaliação das obras. E esse prazo todo, até a entrega do livro, demora aproximadamente dois anos. Então, começar o processo agora significa que nós deveremos terminar este processo somente no final de 2020 para que o livro didático adaptado chegue em 2021 às escolas brasileiras. Então, é necessário que a gente starte. O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, que tem, lógico, um papel muito importante. Nós temos a avaliação da alfabetização, compondo o SAEB, do quinto, do nome, do ensino médio. Deverá, logicamente, no futuro breve, já começar a sua adaptação do seu banco de itens, enfim, da avaliação. E, logicamente, a formação de professores. Tendo a base nacional comum, tanto da educação infantil, do fundamental, quanto do ensino médio, nós temos que rever a formação de professores. E vamos lançar, Maria Alice, entregar ao Conselho Nacional para Discussão a base nacional de formação, também em dezembro. E também uma revisão das diretrizes da pedagogia, também em dezembro. Mas não é para aprovação em dezembro, é para apreciação do CNE, que vai fazer a avaliação e fazer toda a discussão com a sociedade brasileira. A formação dos professores é algo fundamental para o futuro do Brasil. Nós temos hoje mais de 80% dos professores oriundos de instituições privadas. e nós não podemos ter um descolamento daquilo que a gente precisa lá na sala de aula com a formação efetiva que a gente está dando para os nossos futuros professores. E, da mesma forma, apoiar os professores atuais com formação continuada, tanto para a base. Nós estamos lembrando, com a base nacional comum, que já foi aprovada para a educação infantil e o ensino fundamental, muitos estados já em fase de conclusão dos seus currículos. Nós devemos ter aproximadamente 18, vou falar com mais segurança, 18 estados já com currículo aprovado até dezembro. Muitos já estão com seus currículos em seus conselhos. E aí também vai derivar um apoio do Ministério da Educação para a formação de professores para os currículos que estão sendo discutidos. Pelos estados, em conjunto com seus municípios, num grande trabalho de regime de colaboração. Isso é muito importante, olhar essa visão completa para a estruturação da educação. Não existe a possibilidade da implementação sem a revisão dos materiais didáticos. Não existe a possibilidade de implementação sem apoio aos professores atuais e aos que virão com a formação. Não existe a possibilidade sem a gente olhar para os sistemas de avaliação, o próprio Enem. E é este o conjunto que as próprias diretrizes e todos os nossos marcos legais estão sendo observados. Eu agradeço. Eu agradeço. Passo a palavra, primeiramente, para o relator, talvez, Rafael Luquezzi, fazer algum complemento como relator da matéria e depois, enfim, o presidente conduz. Bom, bem rapidamente, acho que o ministro deu uma explicação bem detida sobre as diretrizes, que é o espírito da lei. Tenho a honra de participar do Conselho Nacional de Educação e tive a honra de ser o relator dessa diretriz. Ela, seguramente, ajuda a regulamentar uma lei que moderniza o ensino médio brasileiro. É claro que há um enorme desafio de implementação disso nos próximos anos. o sentido dela vai de corrigir distorções que nós tínhamos no ensino médio. O ensino médio brasileiro estava estagnado, estava na direção errada e a lei avança nessa direção. E avança e as diretrizes tiveram cuidado, senhor ministro, de respeitar muito, e o senhor ressaltou isso aqui, a autonomia dos sistemas subnacionais, que é liderado por educadores, por fóruns, formados por professores. Está aqui o secretário Júlio, o quanto isso é caro, está aqui a presidente também do Conselho Nacional de Secretários. o quanto isso é importante haver essa construção e diálogo. A lei e as diretrizes avançam no sentido da regulamentação de uma progressiva ampliação da carga horária, divide o ensino médio em formação geral e nos itinerários. E aí está o ponto fundamental e conheço ou encerro o meu comentário. O grande avanço que a nova lei traz é a incorporação da educação profissional, da educação vocacional, da educação técnica no ensino médio. Nós tínhamos uma enorme distorção na matriz educacional brasileira. O ministro deu o número atual. Apenas 8% dos jovens de 15 a 17 anos fazem educação profissional no Brasil. Isso é um grave modelo de exclusão de oportunidades e que dificulta a equidade social. A educação, no mundo desenvolvido, ela tem no ensino médio, ela dá identidade social à ampla maioria dos jovens que passam pelo sistema educacional. Um contingente maior de jovens nos países desenvolvidos vão para a educação superior e nós temos esse desafio já apontado no PNE, mas nós temos uma enorme distorção porque, na média dos países desenvolvidos e nos emergentes mais bem-sucedidos, mais de 50% dos jovens fazem educação técnica profissional junto com a educação regular. Vamos dar o exemplo da Finlândia, que é um dos sistemas mais consagrados e mais referenciados na educação no mundo. Em 2005, eles tinham 30% dos jovens que faziam educação técnica junto com a educação regular e hoje é 71%. Eles fizeram um esforço de ampliação da oferta de educação profissional para os jovens daquele país. Eu acho que esse é o maior sentido, além de vários outros, no sentido do que a lei flexibiliza. Ela tem o entendimento que o ensino médio, os jovens já chegam com 15 anos com assimetrias e possibilidades distintas e a lei estabelece várias diversificações e flexibilizações como a questão da educação à distância que é até um tema relativamente secundário, mas o mais importante que a lei traz é o sentido dessa formação geral como direito de aprendizagem que é a base nacional comum curricular associada aos itinerários e dentre os itinerários a educação técnica profissional. Esse é o maior sentido da lei e que tem objetivamente um sentido de construção de equidade na sociedade brasileira o que é muito importante. O senhor quer falar, presidente? Eu só vou agradecer, não agradecer o Conselho da Educação, os meus colegas já nominados aqui, reforçar que o Conselho da Educação é um algo do Estado, portanto, a nossa função quando analisamos temas como esse, quando organizamos diretrizes, seja por ordenamento, demanda da própria sociedade, de grupos de atores relevantes à sociedade, seja como decorrência de ações do Ministério da Educação, das duas formas, quando chega a discussão do CNE, nós mobilizamos a sociedade, fazemos uma mobilização intelectual das lideranças, está certo? ouvimos a sociedade, mas não ouvimos a sociedade para preservar, digamos assim, o papel dos atores preeminentes, ouvimos a sociedade porque entendemos que os atores preeminentes têm mandato da sociedade, têm mandato dos direitos que gera educação, não é? O nosso foco no desenvolvimento de um trabalho de uma diretriz é o direito e o acesso à educação, e é o direito e o acesso ao que a educação provoca, a ampla formação, a formação cultural, a expressão cultural da cidadania, não é? A continuidade e a fixação em ambientes educacionais, está certo? Portanto, não se trata apenas de promover uma discussão entre grupos, entre visões distintas, etc. Trata-se antes de garantir que essa mobilização alcance a efetividade, o direito à educação, à aprendizagem, dos que mais precisam, no conjunto da sociedade e atrás dele o direito ao trabalho, o direito ao emprego, o direito à cultura, à formação, à informação absolutamente necessária à cidadania e à continuidade do nosso processo civilizatório. Queria, portanto, agradecer ao Ministério da Educação, agradecer a todos os atores que participaram desse processo, à equipe do Ministério, mas também a todos aqueles que participaram das consultas públicas, que participaram das convocações do Conselho da Educação, para que isso fosse amplamente, profundamente discutido, como falou aqui o nosso querido relator. Eu devolvo a palavra para o ministro, passo a palavra para o Eduardo Champ, que além de ter sido presidente do Conselho, também presidiu essa comissão e tem muito a falar sobre isso. Boa tarde já, a todos e a todas. Esse processo de reformulação do ensino médio, eu vou falar um pouco além do trabalho que foi feito apenas na Comissão do Ensino Médio no âmbito do Conselho Nacional da Educação. Eu queria registrar historicamente que esse é um trabalho que vem sendo desenvolvido por vários atores da sociedade brasileira querido com o ensino médio desde 2012. Portanto, lá se vão seis anos. Numa demanda que ocorreu ao Conselho dos Secretários de Educação, Cecília estava por lá, o Júlio, eu, o próprio Rossieri, como secretário também, receber uma demanda do Ministério da Educação à época, a respeito da necessidade de uma reformulação do ensino médio brasileiro, porque o modelo de ensino médio que nós tínhamos estava sendo provado de que ele não dava conta das demandas da sociedade brasileira, nem do ponto de vista de atendimento de demandas básicas, como formação de jovens que pudessem ser inseridos no mundo do trabalho devidamente preparados para essa ação, quanto também do ponto de vista de qualidade, uma vez que os resultados que apareciam, tanto na prova Brasil, no Saeb, quanto também nos próprios resultados de Enem ou resultados de avaliações internacionais, apontavam que o nosso modelo de ensino médio único no mundo não dava conta dos desafios que o Brasil precisava para aquele momento. Ele foi um trabalho intenso, desenvolvido por vários gestores estaduais, com a participação dos técnicos das secretarias de educação, com participação dos professores, participação dos estudantes, é importante deixar isso registrado, porque às vezes parece que não houve essa participação efetiva e houve de maneira muito forte, eu mesmo como secretário de educação, Cecília, Júlio, o próprio Rossieri, puderam sentir isso ao longo do tempo, o Weasley, que estava em Goiás, o RAF também, puderam sentir a demanda que tinha da própria base nas escolas pela necessidade de um ensino médio mais desafiador e diferente. Foi sendo feito esse trabalho, em paralelo a esse trabalho mais técnico conduzido pelo Concede, foi realizada a apresentação de um projeto de lei no Congresso Nacional, esse projeto de lei depois se transforma também numa lei aprovada pelo Congresso Nacional, com várias ações realizadas pelo Ministério da Educação e desemboca naquelas quatro ações que eu acho que é um dos primeiros slides da apresentação de hoje feita aqui pelo ministro Rossieri, que apresenta claramente o tamanho do desafio, que não é apenas a gente trabalhar a questão curricular, mas também trabalhar a questão da formação de professores, trabalhar o processo de avaliação, trabalhar toda uma nova estruturação do ensino médio brasileiro. E um dos documentos necessários para a revisão a partir dessa demanda surgida pela aprovação da lei é a revisão do que a gente chama de arquitetura do ensino médio, arquitetura curricular que é dada pelas diretrizes curriculares nacionais. É disso que se trata as DCNs. Agora, a DCN sozinha não vai, é andorinha sozinha que não faz verão. Ela precisa agora da complementação, principalmente na formação geral básica comum da base nacional comum curricular do ensino médio, e esses dois conjuntos de documento, por isso que boa parte do que está nas DCNs só vale a partir da aprovação da base, começa todo o trabalho de realização da revisão dos currículos por parte das escolas com a participação certamente das mantenedoras, que é públicas, o caso das Secretarias Estaduais de Educação, que é mantenedoras privadas, porque essa nova legislação também vale para as escolas privadas. No âmbito do CNE, a Comissão do Ensino Médio, ela começou a trabalhar em 2016, ela foi instituída em novembro de 2016, antes até da aprovação da lei. E a partir daí, vários trabalhos foram realizados. Entre 2017, basicamente 2018, diversas audiências específicas foram conduzidas pela comissão com especialistas, com professores, com estudantes, escutando as demandas existentes e as expectativas existentes em relação ao novo ensino médio. também em 2017 e 2018, foram realizados com o apoio de consultores da Unesco dois estudos de melhores práticas, de boas práticas do ensino médio, tanto em nível internacional quanto em nível nacional, porque existem boas experiências de ensino médio sendo realizadas no âmbito do Brasil pelas Secretarias Estaduais de Educação ou também por escolas privadas. Ao mesmo tempo, também em 2017 e 2018, foram realizadas pelo menos três missões internacionais. uma aos Estados Unidos com a participação de secretários de educação e membros do CNE a convite do BID para participar de um seminário sobre educação profissional, técnica profissional, que envolveu países e todo o mundo para discutir modelos de educação profissional que poderiam ser implementados. Uma outra missão financiada pela Embaixada Norte-Americana, onde conselheiros do Conselho Nacional da Educação, secretários de educação e outros especialistas, não é, Luquez? Foram os Estados Unidos a Nova Iorque e a New Hampshire para conhecer as experiências norte-americanas em relação ao ensino médio flexível e também teve uma outra missão com um grupo mais reduzido de pessoas da qual eu pude participar a Singapura com financiamento do movimento Santa Catarina pela Educação para conhecer também o modelo de Singapura que nós trouxemos boas contribuições para cá. Nesse ínterim é importante colocar que nós seguimos dentro do Conselho todos os trâmites regulares que o Conselho Nacional da Educação tem em relação à tramitação de assuntos dessa natureza. Nós não realizamos audiências públicas específicas sobre as DCNs porque as audiências públicas da base do ensino médio se tornaram esse ambiente de discussão também para as diretrizes do ensino médio que a maioria das contribuições que chegaram para a base diziam respeito às diretrizes curriculares nacionais. por isso por uma questão até de eficiência nós tomamos a decisão de não realizar novas audiências públicas porque aquelas já traziam contribuições importantes para nós. Mas abrimos para a consulta pública do documento também dentro dos prazos regimentais que o Conselho Nacional da Educação utiliza para documentos dessa natureza. E esse esforço realizado ao longo de dois anos culminou então com a apresentação do relatório feito pelo relator conselheiro Rafael Luquezzi com o apoio da Natália eu queria fazer o registro que é uma assessora muito valorosa que trabalhou conosco intensamente nesse processo queria fazer esse registro aqui público do trabalho realizado por ela que foi incansável nesse período e que culminou com a aprovação desse relatório na reunião agora do mês de novembro da Câmara de Educação Básica porque esse é um assunto específico da Câmara de Educação Básica que por conta de uma viagem que o nosso presidente da Câmara o conselheiro Ivan estava empreendendo ela foi dirigida e eu queria também fazer esse registro aqui porque ela viria na parte da tarde não conseguiu chegar a tempo hoje está muito complicado chegar a Brasília por questão dos voos da conselheira Nilma Fontanive que é a vice-presidente da Câmara e que conduziu então a reunião da Câmara de Educação Básica na aprovação do documento eu acho que a gente avança como já foi colocado antecipadamente aqui tanto pelo senhor ministro quanto pelo relator quanto pelo presidente do CNE e nós temos claro o seguinte o CNE fez um trabalho de dois anos que é precedido por um trabalho de mais de quatro anos com diversos atores do processo educacional e era chegada a hora da gente poder soltar as amarras assim que nós tivermos a base aprovada certamente os secretários de educação as escolas particulares vão ter as condições para testar vários modelos diferentes de ensino médio nós não vamos ter mais um ensino médio único e ao longo do tempo os modelos que se provarem mais eficientes certamente serão os modelos a serem replicados no âmbito da maioria das escolas brasileiras eu acho que a gente avança em vários aspectos aqui e eu particularmente me sinto muito honrado de ter participado desse processo e quero registrar algo que eu registrei por whatsapp logo depois da aprovação para os meus colegas para mim que participo desse processo desde 2012 como secretário de educação e agora como conselheiro do conselho nacional de educação a homologação senhor ministro dessas diretrizes hoje para mim tem um gosto de missão cumprida muito forte eu queria agradecer muito a todos que puderam participar desse processo ao longo desse período muito obrigado tudo bem Eduardo passar a palavra para o presidente da câmara de educação básica professor Ivan boa tarde senhor ministro colegas do conselho Cecília e todos os presentes eu acho que é importante apenas fazer um acréscimo que esse processo de discussão todo o trabalho que requeriu bastante empenho do conselho da sociedade de todos os especialistas que participaram tende a ser uma tônica daqui para frente não será possível mais se nós quisermos ser um país que avança que não estejamos na lanterna do desenvolvimento da distribuição enfim de uma nação próspera se nós não tivermos condições de avançarmos na educação e sobretudo na qualidade da educação para contingentes muito maiores do que são os que atualmente tem o privilégio de poder usufruir de uma boa educação para qualquer lugar que a gente vai país desenvolvido ou país em desenvolvimento isso é uma nota comum todo o esforço que está sendo feito que a gente observa em relação a desenvolvimento futuro depende da educação e depende da educação de muita qualidade infelizmente no nosso país nós descuidamos da educação básica a se verificar no próprio conselho alguns anos atrás ninguém nem sabia que existia uma coisa chamada a Câmara de Educação Básica era só a Câmara de Educação Superior agora a Câmara de Educação Básica tem tido obviamente os holofotes em função das matérias que vem sendo discutidas mas na verdade não é a questão da Câmara na verdade é a questão daquilo que nós devemos considerar como fundamental para o país que é o mínimo que a educação básica deveria expressar não é possível que nós consigamos construir um país melhor enquanto nós tivermos esses indicadores que todos estamos cansados de ouvir e de lamentar sem que efetivamente façamos alguma coisa proeminente consistente duradoura e compromissada com o país que nós queremos então eu acho que a Câmara de Educação Básica e todo o conselho porque na verdade nós trabalhamos em duas câmaras mas nós somos conselheiros que trocam ideias enfim que discutem etc enfim como companheiros de trabalho nós estamos muito satisfeitos que nós possamos podemos dar alguma contribuição e agora a gente espera que o Ministério da Educação as secretarias deem continuidade nesse trabalho já que a parte que nos cabia enquanto representando a sociedade ela foi consolidada então se consolida com a homologação desse projeto então muito obrigado seu ministro Obrigado Ivan quero passar a palavra para a senhora presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação aqui fazendo uma menção apenas que hoje o prêmio da C. Ribeiro reconhecerá o Conselho Nacional de Secretários de Educação como uma instituição relevante que é para a educação brasileira cumprimentar a senhora presidente assim a todos os secretários que cada vez mais tem colocado o debate que a educação precisa parabéns senhora presidente a palavra é sua Obrigada Boa tarde a todos em especial a Rociele e ao presidente do Conselho o Cury o Conselheiro Cury os demais conselheiros a Cátia enfim todo mundo eu quero eu acho que o Eduardo Deschamps historicizou muito bem toda essa luta que o Brasil vem fazendo em relação ao ensino médio o nosso nosso ministro colocou muito bem a estrutura que o ensino médio deverá ter que vai depender com certeza da BNCC dizer para vocês que realmente é um momento histórico porque eu estive aqui quando nós lançamos a proficiência do ensino médio e a fala aqui do ministro e a imprensa também estavam aqui o quanto nós estamos ruins em relação ao ensino médio no nosso país então 7% saem depois de 14 anos de educação básica sabendo matemática 2% da educação infantil 5% do fundamental 4% do fundamental 2% 3% do ensino médio e a proficiência é 7% então esse estudo que o Deschamps historicizou é agora a hora certa nós estamos no momento certo e eu quero parabenizar muito tanto o ministério da educação que está quase matando seus técnicos quanto ao conselho ao conselho nacional de educação você fala depois que é mentira mas não é pela velocidade do trabalho desse ano por que eu estou dizendo isso? quem vai operacionalizar a prática de tudo que o ministro colocou aqui de tudo que vem pela BNCC vão ser as escolas vão estar na mão do secretário estadual de educação vão estar nas nossas mãos para poder entender então até estava brincando como está a didática apresentação das diretrizes de como que tem que ser a estrutura desse novo ensino médio e quando vier então a base as competências habilidades que deveremos trabalhar nós teremos dois documentos complementares que vão dar aos novos secretários de estado de educação fundamento teórico para poder se organizar então a gente entende como foi feito debates especialistas o conselho nacional com toda a propriedade que tem seus conselheiros o ministério da educação os conselhos municipais mas na hora de dizer como é que nós vamos organizar a escola como é que nós vamos rever o nosso currículo antigo que eram 13 disciplinas e agora está totalmente modificado então eu assim quero dizer que este ano o trabalho do conselho do ministério e ainda em colocar os documentos que faltam para a gente de formação continuada dos livros didáticos tem que ter uma velocidade muito grande para os novos secretários que estão entrando não ficarem perdidos vocês sabem como que funciona e eu tenho dito a educação brasileira não vai bem por conta da descontinuidade das políticas públicas educacionais e eu acredito que esse momento que você teve o prazer de dizer está aí a diretriz seis anos discutindo é um momento de deixar um caminho diferente para o ensino médio um caminho de flexibilização para os nossos alunos do protagonismo dos nossos alunos da maneira dele escolher aquela aptidão que ele tem mais de ir para o mercado de trabalho de optar de fazer um curso para a academia ou para o mercado de trabalho junto com os trabalhos que vocês fizeram de viagem do conselho o conselho também foi para os Estados Unidos o Júlio foi com a equipe toda eu fui para a Ontário junto com uma outra equipe para ver como é que funciona essa flexibilização do ensino médio é possível é possível mas nós temos que ter o que? diretrizes que vão dizer para as secretarias de como fazer então a diretriz vai nos dar a estrutura e a BNCC as competências e habilidades são documentos que vão se complementar então ministro parabéns pela velocidade pelos seus telefonemas às duas da manhã meia-noite nem tanto duas pelo trabalho também aos conselheiros que eu estive no conselho liguei muito para o Eduardo agradecer demais o Luquez porque o Luquez esteve várias vezes no concede acatando a opinião nossa porque nós que vamos fazer educação as nossas sugestões foram acatadas então parabenizar o relator que escutou que discutiu que debateu junto com todos nós e dizer que eu também acho como o Dechamp acha que hoje é um momento histórico falta só a gente homologar a base e dizer está aqui gente o caminho é esse vamos tocar ficar como está o Brasil nesses 20 30 anos de proficiência no ensino médio em português e matemática os dados estão apontando não dá mais então parabéns conselho e ministério da educação pela velocidade do trabalho de vocês professora Cátia Smolli para uma breve consideração vocês devem perceber que eu não tenho tempo para dormir na equipe bom queria só destacar ministro e colegas do conselho que é uma honra estar aqui neste momento como educadora como alguém que há bastante tempo vive intensamente as questões da educação básica dizer da seriedade desse processo queria destacar a fala do conselheiro Ivan não foi sem discussão sem reflexão sem escuta que nós chegamos até aqui eu queria destacar a importância da continuidade dos processos porque nós temos aí como o ministro Rossieli disse currículos em elaboração num regime bastante intenso e inédito pelo menos para mim conduzido a muitas mãos com o conselho Nundimi em processo inclusive de validação e já planejada a implantação a formação dos professores seria uma pena não darmos continuidade a esse processo com o ensino médio interromper por um tempo parando no nono ano e acho que as diretrizes representam isto em primeiro lugar elas representam a possibilidade dos estados começarem e avançarem na elaboração dos seus currículos as pessoas dizem que nós temos urgência e eu costumo dizer para a equipe que nós não temos urgência quem tem urgência é a educação desse país o ministério está fazendo coisas com muita seriedade e eu me orgulho muito de estar nesta equipe porque nós estamos com muitas inovações de apoio a esse ensino médio então alguns de vocês viram tudo o que estamos fazendo em relação a avaliação das políticas parcerias de avaliação de processos de implantação desse ensino médio para que os recursos os estados tenham apoio apoio financeiro apoio técnico e também nós como cidadãos deste país tenhamos a possibilidade de saber onde é que estamos investindo em educação como estamos investindo e os resultados que estão dando então eu queria dizer ministro que é muito bom estar aqui nesse processo e destacar a importância desse momento que não é isolado nós costumamos dizer que o plano nacional de educação às vezes não é cumprido isso não é verdade é que o plano nacional de educação é um plano que é enredado em muitas frentes são pecinhas que precisam sendo encaixadas para que nós possamos fazer as metas acontecerem uma peça muito importante era essa das diretrizes para que as metas relativas à educação básica tenham continuidade então é isso e parabenizar especialmente a equipe do Concede e o Cecília que eu tenho dito eu disse isso ao ministro que era secretário disse isso ao conselheiro Eduardo Deschamps essa vitória é uma vitória muito importante porque vocês estão fazendo uma história obrigada por me deixarem participar dela obrigado professora Cátia Smolli vamos abrir as perguntas alguém vai ter o microfone aí o esquema do microfone obrigado boa tarde ministra Flávia Alvarenga da TV Globo quando a gente quando o senhor falou ministro da mudança no Enem o que a gente pode dizer que em 2020 aquele primeiro dia de prova o conteúdo dele ele não vai ser mais tão profundo e só no segundo dia em relação ao conteúdo como vai ficar o Enem não, não você não pode afirmar isso isso está errado a estrutura do Enem vai observar o que o novo ensino médio está trazendo um dia para o que a base nacional comum determina que são as competências e habilidades então a prova deverá cobrar veja bem vai ser construída ainda toda a matriz da avaliação e tudo mais vai ser revisto pelo Inep mas a partir pela primeira vez no Brasil de um referencial curricular que é a base nacional comum então a base vai definir competências e habilidades e a prova deve aprofundar em todas as competências e habilidades que a base vai determinar o segundo dia é para a parte do aprofundamento então em ambos os dias nós teremos que ter uma prova de qualidade que possa identificar as competências e habilidades que a base determina na parte comum e que os referenciais dos itinerários vão fazer a diferença só é essa hoje os alunos fazem a mesma prova em todas as áreas do mesmo jeito então o que vai ter é o primeiro dia comum a todos com foco na base nacional comum curricular e o segundo dia ele escolhe uma área de conhecimento que vai fazer aí então sim parte daquela escolha que ele quer para o futuro da universidade com isso a gente vai ter que mudar uma série de procedimentos e processos ao longo do tempo para a implementação disso mas esse é o caminho que foi escolhido e aí ministro serão por exemplo no segundo dia de prova cinco provas diferentes porque são cinco cinco itinerários a construção dos referenciais curriculares dos itinerários vai apontar isso certamente teremos quatro que são as quatro áreas de conhecimento mas elas vão trazer certamente esse apontamento agora nos referenciais você quer complementar Kátia? eu só queria dizer duas coisas a primeira é que nós desde desde a produção da etapa até o nono ano da base agora com a etapa do ensino médio tem um princípio o princípio é de altas expectativas nós queremos ter a régua cada vez mais alta no que diz respeito a aprendizagem dos alunos então de fato é um ENEM que avalie e avalia com altas expectativas porque os documentos estão sendo feitos assim os currículos estão sendo pensados assim nos estados municípios enfim e a outra coisa é que não há impossibilidade de que também o itinerário profissionalizante possa entrar no ENEM como o ministro disse é uma coisa que nós ainda vamos dar sequência nesse aprofundamento mas tem uma equipe inteira pensando nisso porque não há nada que impeça o conselheiro Rafael Luquez costuma dizer quem faz um itinerário formativo de tecnologia da informação ou qual é o exemplo Luquez que você costuma dar mecânica tem uma formação absolutamente sólida em ciências da natureza por exemplo então os referenciais eles buscam criar habilidades estabelecer princípios de aprofundamento além do que você já sabe que é o da parte comum os itinerários precisam garantir que você aprofunde os seus conhecimentos e para isso você vai demonstrar isso também na prova do ENEM por isso aqueles quatro eixos de investigação científica de empreendedorismo eles são de criatividade de intervenção sociocultural que já é uma coisa que o ENEM avalia se vocês lembrarem nas habilidades do ENEM já aparece que tem que ter uma avaliação de intervenção na sociedade não basta você só aprender para você você precisa mostrar a que veio não muda o espírito do ENEM agora a forma a prova se adequa a esse novo momento é importante só salientar de novo nós não estamos falando de mudança agora para 2019 para fazer a mudança efetiva do ENEM tem que se aprovar a base nacional comum curricular e os referenciais para aí então o INEP começar a fazer a discussão na matriz de avaliação a partir da base nacional comum curricular e aí então construir a base o banco de itens então este processo deverá demorar e a gente só pode afirmar o prazo final dois a três anos para fazer a mudança efetiva então primeiro reafirmo o ENEM 2019 não terá mudanças significativas agora a diretriz aponta qual será o caminho isso era muito importante porque as próprias secretarias de estado falavam e pediram muito muita gente na educação aliás batia muito poxa mas como é que você muda o ensino médio e não muda o ENEM o ENEM precisa mudar refletindo aquilo que está sendo discutido na educação o ENEM não pode sozinho induzir o nosso ensino médio ele tem que ser reflexo do ensino médio que a gente deseja se ele vai ter flexibilidade itinerário não é só aprofundamento eles são itinerários são caminhos percursos diferenciados tem como você fazer uma avaliação tirando desses referenciais curriculares que ainda serão construídos e tudo mais mas é só para dizer que 2019 e provavelmente 2020 ainda teremos o ENEM no mesmo formato essa mudança provavelmente será 2021 para frente ministro mais uma dúvida quando a gente diz que cada município vai ter que oferecer mais de um itinerário não é por escola é por município então essa é a regra mínima a regra mínima que está sendo estabelecida lembrando que a lei não trouxe esta regra ela diz olha tem que ter itinerário e tem que ser de 1200 horas a flexibilidade a busca por esse itinerário e sempre foi um questionamento dizendo tá bom mas e como é que faz um município pequeno no município pequeno terá que ter no mínimo duas dois itinerários quando a gente fala de município bem pequeno em geral eles tem uma escola de ensino médio então é dizer que no mínimo terá que ter dois por escola especialmente nesses casos poderá ter arranjos diferentes em municípios que tem mais escolas poderá é uma decisão do sistema a sua organização e a sua implementação desde que ele garanta esse padrão mínimo que a diretriz e o CNE aponta que é ter no mínimo dois itinerários em cada município ministro deixa só comentar uma coisa a esse respeito essa questão ela responde a uma ansiedade que nós ouvimos bastante acho que o o Eduardo e o conselheiro Kese podem me ajudar a lembrar nas audiências públicas as pessoas diziam muito isso mas como eu vou ter que fazer dois itinerários sendo um no município outro em outro município então de uma certa forma na escuta que tivemos a ideia foi colocar pelo menos dois no mesmo município inclusive para favorecer as questões de trânsito e da segurança e do conforto dos alunos e dos sistemas Renata Maris Jornal Globo só para deixar claro ainda sobre a pergunta da Flávia o aluno vai poder escolher então no momento em que ele se inscreve no Enem ele escolhe entre esses cinco itinerários ou ainda não estão desenhadas as áreas que ele vai poder escolher esse desenho final da escolha certamente as quatro áreas propedeuticas certamente essas certamente terão para o itinerário os itinerários técnicos esta discussão ainda será construída com os referenciais dos itinerários isso ainda será construído mas certamente para os propedeuticos será será ofertado a possibilidade de exame lembrando que hoje o SISU já coloca peso nas áreas de acordo com o desejo da universidade ela pode colocar um peso elevadíssimo nas ciências da natureza para um aluno que queira fazer por exemplo medicina isto já é feito hoje agora a diferença é que nós teremos uma prova mais direcionada para os itinerários considerando as áreas do conhecimento das quatro propedeuticas e também a possibilidade a partir de referenciais dos itinerários técnicos está aí nós acompanhamos ao vivo de Brasília a entrevista coletiva sobre as diretrizes curriculares nacionais do ensino médio homologadas pelo Ministério da Educação as novas regras foram aprovadas agora em novembro pelo Conselho Nacional a ideia é adequar a grade curricular ao novo ensino médio que aumentou a carga horária de 2.400 para 3.000 horas com essa mudança os estudantes vão ter uma formação comum em todo o país definida pela Base Nacional Comum Curricular e haverá ainda uma formação específica que poderá ser em linguagens matemáticas ciências da natureza ciências humanas ou ensino técnico as novas diretrizes permitem que 20% da carga horária do ensino médio possa ser cumprida à distância para os estudantes do noturno essa autorização chega a 30% segundo o ministro Rossieri Soares essas mudanças só vão afetar o Enem a partir de 2020 outras informações ao longo da nossa programação obrigada pela sua companhia e continue com a gente aqui na NBR a TV do Governo Federal e pela nossa programação